Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, peço que vocês deixem o like aqui embaixo, se inscrevam no canal se vocês ainda não forem inscritos. E mano, na moral, a gente precisa chegar aos 20 mil inscritos. Eu não sei se quando tá indo, esse vídeo tá sendo postado, se eu já bati 13 mil inscritos ou não, mas se não bateu, se inscreve aí mano, igual porque a gente precisa chegar aos 20 mil até o final do ano, beleza? Beleza? Enfim gente, sem mais enrolação, hoje vocês já viram aí que um título bagulho diferente é uma coisa... Oh meu Deus, o que o Rafael vai falar? Eu vou falar de influenciadores que não influenciam. Vocês vão pensar, beleza, como assim Rafael? Influenciadores que não influenciam. Bom, vocês puderam ver que eu tô com um novo quadro que é Experimentando Deliveries, né? De tudo, comer pastel já, hambúrguer, mano, falta comer pizza, falta comer mais coisa gostosa, enfim, me enviem. E por favor, assistam galera, assistam os outros vídeos. E uma coisa mais importante, ativa o sininho, mano, eu vi que a maioria pode... a maioria tá inscrito, mas não ativa o sininho. Então, tipo, vai ver os vídeos bem depois, mano, é muito importante tá com o sininho ativado. Eu tô descobrindo isso agora, velho, porque geral tá falando... Ah, Rafael, eu não estou recebendo notificação. Daí eu pergunto, o sininho tá ativado, e a pessoa... Ah, mano, pior que não. Óbvio, mano, que tu não vai receber notificação dos vídeos. Ativa o sininho. Enfim, voltando pra parte dos influenciadores que não influenciam, mano. Como eu falei, eu comecei a fazer o gravação de delivery, algumas marcas começaram a me enviar a comidazinha pra fazer o vídeo, né? Pra fazer o vídeo, pra me dar o feedback. E eu fui ver... Ah, mano, eu fui ver o perfil dos influenciadores que fecham parceria com essas marcas. Gente, o que eu posso dizer, né? Eu não sei nem se eu chamo de influenciador, mano. A maioria, pelo que eu vi, é mulher. Tipo, ah, o que isso tem a ver, Rafael? Mano, assim, ó. Primeira coisa, ninguém começa grande. Ninguém começa lá em cima, tipo, nossa, eu já sou um mega influenciador. Eu não sou nada, tá ligado? Tipo, eu sou cara de pau. Eu sou cara de pau, mas eu tenho alguma coisa pra oferecer. Eu tenho uma... Eu vendo o meu marketing, traduzindo. Eu, ó, eu gravo vídeos, eu faço stories desse jeito, mostrando e falando e fazendo assim na malemolência do moleque doido no ninja. Enfim, eu tenho isso, entendeu? Esse é o meu produto pra oferecer pra empresa. Eu falo demais, no caso. Só que... As pessoas que fecham parcerias, assim, ó. Fecham parcerias com essas marcas. Mano, eu falei, era só mina. Mas daí eu fui ver, né? Vou ver quem são os influenciadores e influenciadoras que estão fechando parceria. Gente, primeira coisa. São gurias, mulheres, novas. Terceira coisa. Elas não fazem bosta nenhuma. Elas têm 12k de seguidor, elas têm 30k. E o que elas fazem? Elas botam a bunda na tela, mano. É tipo assim, ó. Você quer fazer parceria comigo? Anuncia aqui. Tipo, mano, é quase isso, galera. É só bunda e peito. E a pessoa, tipo, recebendo um hambúrguer aqui, uma coisa lá. E é só cara que segue, mano. Eu fico pensando assim, ó. Se as empresas de delivery, principalmente, parar e pensar. O que que essa guria tem pra oferecer? Ah, ela tem 30k de seguidores. A maioria é homem. E vai cuidar a bunda dela. Não vai comer, cuidar o hambúrguer que ela tá comendo, tá ligado? É mais ou menos isso. E eu tenho que dizer pra vocês que... Isso é influenciador hoje em dia, mano. A pessoa que mostra o suspeito... Não, na moral, tem uma que eu vi assim, ó. Ela postou... Ela não mostrou nem o rosto, mano. Era foto daqui, aqui, ó. E postou assim... Parcerias via direct. Mano, tu vai anunciar na teta esquerda aqui, ó. Ai, um hambúrguer e tal. E aqui uma pastelaria e tal. Tipo, cara, as empresas têm que começar a ver isso. E eu fiquei até meio desanimado, mano, esses dias. Porque isso é o tipo de divulgação que as empresas estão buscando, cara. Elas não querem mais alguém que é igual eu. Eu vou falar, por exemplo, desse controle aqui. Eu vou falar, galera, esse controle é RGB. Azul, preto, branco, rosa. E ele faz uuuuh e faz isso. Tipo, não. As minas pegam o produto e fazendo, tipo... Aqui, ó. Imagina que eu tenho peito. Quer dizer... Imagina que eu... Peito eu tenho, né, gente? Imagina que eu tenho mais peito e eu sou bonito. Daí eu falo assim... Oi, gente. Eu acabei de receber. E ela fica mostrando a unha que ela fez, né, gente? Assim, ó. Ela pega o produto assim, ó. Tipo, já tampa a metade do produto pra mostrar a unha que ela fez. Gente, eu recebi esse produto aqui. É... Da... Da... Não dá pra ouvir o que ela falou, né? E é maravilhoso. E eu recomendo. E pá! E acabou a divulgação aí. Mano. Isso quando elas só não postam stories. O que eu mais vejo dessas parcerias de... Ai... De iFood é legal. Essas parcerias de delivery que eu tô fazendo. É... As pessoas recebem a coisa e não falam, mano. E se falam, falam igual eu falei ali. Tipo... Ai, a minha unha aqui, ó. Tipo, foda-se o produto, tá ligado? E é isso que eu queria dizer, mano. Minha indignação. Elas recebem produto, geralmente o pessoal tira uma foto e posta, tipo... Ha, ha, ha. Aproveitando a noite com a hamburgueria e tal. Cara, isso não é ser influenciador, mano. E o que me irrita é que essas pessoas têm só Instagram, por exemplo. Ela só tem Instagram. É isso que ela... Ela é a famosinha no Instagram, mano. Ela tem 30k e ela se passa que é a dona do mundo, tá ligado? Ela só faz isso. Eu tenho 30k e eu posto fotos de shortinho e biquíni e era isso. Eu sou influenciadora. Não, cara. Não é assim que funciona, mano. É legal, sinto ter 30k. Eu queria ter 30k de seguidores, mas eu tenho 7. Só que, mano, eu tenho algo a oferecer. Eu posso não ter seguidor, mas eu sei falar com o público. Eu sei mostrar um produto. Eu sei o que o pessoal quer, o que o pessoal gosta. E isso me deixou a pé da vida. E eu só queria falar desses influenciadores que não são influenciadores, mano. Os caras, tipo... Sei lá, velho. A pessoa mostra a bunda e acha que é influenciadora, velho. Não sei o que falar pra vocês aqui. Eu tô com... É a Renit, mano. A Renit tá pegando aqui, ó. Enfim. Esse vídeo era pra mostrar minha indignação pra vocês. Esses influencers que não são influencers. Que uma coisa é tu começar do zero ali, beleza. Mas tu tem alguma coisa pra oferecer. Tu fala, ó, eu tenho um canal. Eu tenho uma página com... Que eu falo de maquiagem. Eu... Eu... Sei lá, eu sou modelo. Mano, se tu é modelo, beleza, cara. Tu pode justificar só ter foto de bunda e coisa. Agora tu não é nada e fica postando só pra, tipo... Falar que é influenciadora. Ah, eu tenho 30k, mas eu só faço fotos de bunda e seminuas. Pra chamar a atenção e ensaiar esse fotográfico sexy. Uou! Enfim. Só queria dizer, mano. Se eu... Assim, ó. Nada contra a pessoa ou as pessoas que fazem isso. Mas... É um recado pras marcas, mano. Não aceitem fazer parceria com esse tipo de pessoa que... Não tem nada a oferecer além do corpo. Do corpo no sentido de... Mostrei minha bunda ou mostrei os meus peitos, tá ligado? Fecha com alguém que realmente vai falar do produto de uma forma legal. De uma forma bacana, de uma forma animada. Porque ninguém quer receber um produto e ver uma unha, tá ligado? Ninguém quer receber o produto e falar, tipo... Gente, isso é muito bom. Tipo... Cara, isso não é divulgação, velho. Enfim, fica a minha indignação. Gente, mais uma vez. Deixem o like, se inscrevam no canal. Ativam a notificação, mano. Real, real oficial. Tem muita gente que não tá recebendo os vídeos. E não tá vendo. E tá me... Tá caindo muito. Eu vejo ali no Analítica. Ninguém tá assistindo. Ninguém tá deixando o like. Vocês não comentam. Enfim, se inscreve aí, mano. Não sei se bateu 13k, mas a gente precisa bater 20 mil, mano. Então, converta um amigo em um inscrito. Beleza? Então, valeu. Falou. E fui.